Força as Nações Unidas a convocar uma reunião de emergência para amanhã. Diferente dos outros lançamentos, o novo míssel com capacidade nuclear ficou no ar meia hora, percorreu 700 quilômetros e caiu no mar do Japão. Foi o teste norte-coreano mais avançado até hoje. A ONU convocou o Conselho de Segurança para discutir novas sanções. A península vive um clima de guerra provocado pelos testes nucleares e balísticos da Coreia do Norte. Em visita à Alemanha, o novo presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu uma Europa menos burocrática e mais aberta a mudanças. A declaração foi um dia depois dele tomar posse e se tornar o mais jovem presidente francês. Macron nomeou Eduard Philippe, de 46 anos, um político de centro-direita como novo primeiro-ministro. A escolha reflete estratégia de união de partidos para obter maioria no parlamento. A polícia italiana prendeu 68 pessoas, incluindo um padre, em um centro de acolhimento a refugiados na Calábria. Eles são acusados de ligação com a máfia Drangueta, um dos crimes organizados mais famosos da região. O grupo usava o local para desviar milhões de euros em verbas do governo, lavar dinheiro, cometer fraudes e vender drogas. Ou seja, na busca da governabilidade, Macron faz acordo fora daquele eixo ideológico que o elegeu. Não é um risco, não é um tiro no pé? É, William, o equilíbrio desses sistemas de democracia, no caso da França, do semipresidencialismo, é o seguinte, você precisa de uma maioria do Congresso para compor o seu governo e se tornar viável, que o Congresso apoie as suas medidas básicas, etc. Só que a forma de eleição do presidente é diferente da forma de eleição do parlamento. O parlamento, ele exatamente tem 550 pessoas para poder refletir de maneira mais apurada as diversidades de opiniões e interesses da sociedade. Então, no parlamento, você tem uma representação mais fidedigna. No poder executivo, como você só tem um cara, um presidente, é aquele cara que conseguiu ter mais votos. Mas não é a maioria necessariamente de votos, maioria absoluta, é o cara que melhor performou entre todos os outros. Então, o cara pode ser eleito com 35% dos votos, válidos, num país, como é o caso um pouco da França. Então, para ele gerar uma governabilidade, esse cara que representa 35%, 40% da sociedade, tem um certo peso, ele vai liderar uma composição no outro poder, no legislativo, que ele é muito mais pulverizado, mas que seja aquela maioria, vamos dizer, mais próxima de uma certa programa de governo, que não vai ser exatamente o dele, ele não foi eleito imperador, nem rei, ele foi eleito presidente, ele foi eleito para ser uma liderança para compor com os outros. E a missão dele é ser um líder político que compõe uma agenda coerente e majoritária. Esse é o esforço dele, porque ele vem de um partido novo, que não conseguiu fazer uma bancada muito expressiva, ele necessariamente vai ter que buscar apoio em outros partidos. Mas acho que isso, se ele fizer isso dentro de um certo leque, vamos dizer assim, programático, não tem problema nenhum, é parte da composição das maiorias em democracias complexas. Olha, eu gosto demais de ver o Macron fazendo esse trabalho de composições, porque, de fato, governar é exatamente isso, é você não perder a coerência e, ao mesmo tempo, chamar de outros segmentos a habilidade de chamar eles para o centro, que é onde está o Macron hoje. E isso é política, isso é bonito ver, porque é exercício da política plena. Veja a seguir, os cientistas divulgam nova tese sobre a extinção dos dinossauros. E o presidente Vladimir Putin mostra seu lado sentimental ao piano. De terça a domingo, um programa único com todas as dicas sobre arte e cultura. Você recomenda? É, 100%. Está preocupado com o conteúdo? Ele tem de sobra. Então se liga, de terça a sexta, 10 e 15 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. E domingo, 7 da noite, o Mundo da Arte está aqui no Metrópolis. Eu só fico bem ao seu lado, eu já tentei com outro alguém. A gente encontra na cidade, você encontra no Metrópolis. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Máximo e Confúcio. Terça. Filoca, a banda bamba do Confúcio derrubou o teto do meu escritório. O revoco do teto caiu na cabeça do Dito. E eu estou perdendo um dia de trabalho para acompanhar o moribundo. O pai não fala assim que ele pode estar ouvindo. Seu Dito, é melhor o seu voltar para o trabalho. Eu não te registrei em carteira e o auxílio de saúde vai sair do meu povo. Ai, meu Deus do céu. Eu voltei do mundo dos mortos para te colocar no caminho da prosperidade. Eu não sei explicar, Biloca, mas olha só, o espírito do papai encarnou no seu Dito. Terça, logo após Terra 2. O que está acontecendo aqui? Olha o Confúcio que é deitar no meu colo, é? Não é no seu colo, é no colo do meu avô. 30 segundos foi o que setenciou os dinossauros à extinção. Novo documentário científico revela que se o asteroide que extingiu a Terra há 60 milhões de anos tivesse atrasado para entrar na atmosfera, tudo seria diferente. Dinossauros gigantes, pré-históricos e vivos. Essa poderia ser a realidade em pleno século XXI. O documentário da rede britânica BBC diz que um asteroide de 14 quilômetros atingiu a Terra na península de Yucatán, no México, e provocou a extinção dos animais. A teoria dos estudiosos é que o asteroide rico em composto de enxofre se espalhou no ar em larga escala, provocando um cenário igual ao de um vulcão em erupção. Essa nuvem tensa, com 100 bilhões de toneladas de enxofre, cercou o planeta, impediu a entrada do Sol e forçou a queda da temperatura, levando a uma era glacial. Se essa rocha espacial, que viajava a 64 mil quilômetros por hora, tivesse chegado 30 segundos mais cedo ou mais tarde, teria caído no Oceano Atlântico ou Pacífico. Isso teria esfriado parte do asteroide e evitado a catástrofe na Terra. Os dinossauros poderiam estar vivos hoje. Os cientistas acreditam que apenas poucos e pequenos mamíferos conseguiram sobreviver. Vamos melhor assim, né? Bom, Ricardo Senes, boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação. Emerson Capaz, boa noite. Obrigado pela participação. E o nosso boa noite vai para todo poderoso Vladimir Putin, o presidente russo que gosta de aparecer lutando com o tigre, atravessando rios a nado e treinando artes marciais, também tem seu lado romântico. Em Pequim, enquanto aguardava uma reunião com o líder Xi Jinping na residência do anfitrião, Putin arriscou umas notas no piano, tocou duas canções russas e reclamou. Diz que o piano estava desafinado. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo aqui do Jornal da Cultura. Anote aí, YouTube, barra Jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau. 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 Jornal da Cultura Apoio Bradesco Seu próximo passo é agora, pra frente. E faculdades integradas Rio Branco. Inscrições abertas para turmas de agosto. Roda Viva Roda Viva Apoio Bradesco Seu próximo passo é agora, pra frente. Jundi Sondas 45 anos com soluções de poços artesianos. Mudar é preciso. A KPMG ajuda hoje na transformação dos seus negócios. E faculdades integradas Rio Branco. Inscrições abertas para turmas de agosto. Sociólogo com doutorado pelo Instituto Universitário de Lisboa, ele é professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. E foi ministro da Defesa e deputado na Assembleia da República em Lisboa. A convite do Itamaraty veio tratar da intensificação das relações entre Brasil e Portugal, que andaram um tanto distantes nos últimos dez anos. Entre outros projetos, os dois países desenvolvem uma parceria no setor aéreo, que envolve a Embraer. Para falar sobre esse e outros assuntos, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, é o convidado de hoje do Roda Viva. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Lourival Santana, comentarista da Rádio CBN, colunista do jornal Estado de São Paulo e repórter do aplicativo da revista Exame. Ismael Pfeiffer, editor-chefe da revista eletrônica Gazeta Mercantil Experience. Carolina de Ré, correspondente da agência de notícias Lusa. Albino Castro, colunista do jornal Portugal em Foco. E Tiago Uberreich, repórter da rádio Jovem Pan. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro Augusto Santos Silva, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer recebê-lo no programa Roda Viva. Eu é que agradeço e o prazer é meu. Obrigado. Eu já começo perguntando o seguinte. Para os brasileiros, pelo menos na minha opinião, uma das mudanças mais dramáticas e rápidas ou decorrentes da mudança do governo no Brasil, ocorreu na política, afetou a política externa brasileira. Desde o primeiro dia, o chanceler José Serra, já substituído pela Luísio Nunes Ferreira, deixou muito claro que o Brasil retomava uma política que foi sempre a que imperou no Itamaraty e já não queria o tipo de parceria que tornou o Brasil um sócio preferencial da Venezuela, por exemplo. Na opinião do senhor, o que é que mudou de importante? Quais foram as mudanças mais importantes na política externa brasileira? No que diz respeito à relação com Portugal, foi o regresso a uma intensidade máxima nessa relação. Nós conseguimos fazer a cúpula anual entre Portugal e o Brasil, que já não se fazia há três anos, em novembro do ano passado, aqui em Brasília. Do ponto de vista da relação com a União Europeia, tem-se notado um maior empenhamento no Brasil na negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E esses dois sinais, eu noto-os e, na minha opinião, são ambos positivos. Perfeito. Lorival Santana Abrahoda. Interessante sua observação, ministro, porque o senhor é de um partido socialista e era um governo de esquerda que estava meio que de costas para a política externa, não só em relação a Portugal, mas em relação ao resto. Mas nós estamos gravando esse programa no dia em que o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela assumiu as funções da Assembleia Nacional Venezuelana. Quando esse programa for exibido, o governo brasileiro provavelmente já terá protestado veementemente contra isso, assim como outros governos acusando falta de democracia na Venezuela. Como é que o senhor acha que deve ser o balanço, o equilíbrio entre, de um lado, o respeito à soberania de um país, os assuntos internos dele, e, de outro lado, a defesa da democracia? E, nesse caso específico da Venezuela, qual o senhor acha que deve ser a posição do Brasil, de Portugal, de países democráticos? Eu falo naturalmente por Portugal e entendo que essa decisão do Supremo Tribunal venezuelano é de lamentar. A Venezuela vive uma situação que, politicamente, não é fácil, visto que há autoridades legitimamente constituídas, segundo legitimidades eleitorais, o presidente de um lado e o seu governo, a Assembleia Nacional do outro lado, e essas duas legitimidades são, neste momento, conflituantes entre si, visto que há uma calivagem profunda entre a Assembleia e o Executivo. Agora, nem a Assembleia deve desvalorizar a legitimidade própria do presidente, nem o Executivo deve desvalorizar a legitimidade própria da Assembleia. E, portanto, é uma situação politicamente muito difícil, Portugal acompanha de muito perto, porque Portugal tem um interesse próprio, são centenas de milhar os portugueses e descendentes de portugueses que vivem e trabalham na Venezuela, e os que trabalham, trabalham normalmente num setor, que é a distribuição, o comércio, designadamente de géneros alimentares, que, como é uma atividade porta aberta, está sujeita a riscos de segurança acrescidos. E, portanto, temos sido muito cuidadosos, muito prudentes, tentando falar com todas as autoridades venezuelanas, e julgo que essa prudência da nossa parte é compreensível. Almino Castro. Eu queria saber o papel que Portugal e o Brasil podem jogar juntos na América Latina, com Portugal representando também os interesses democráticos da União Europeia. Em primeiro lugar, ambos os países têm um interesse próprio e profundo no avanço das negociações comerciais e económicas entre a União Europeia e o Mercosul. O tratado que estamos a negociar é um tratado muito ambicioso, porque diz respeito não só a questões comerciais, como também à proteção de investimento. E julgo que esta virada mais recente de países como o Brasil ou a Argentina, num sentido mais aberto ao comércio internacional e ao investimento do estrangeiro, constitui uma oportunidade para se concluir esse acordo. Há outro aspecto que também é muito importante, que é este, desde 2007, aliás, por iniciativa de Portugal, que então ocupava a presidência da União Europeia, que a União Europeia tem uma parceria estratégica com o Brasil. O Brasil é um dos dez únicos países do mundo que tem uma parceria estratégica com a União Europeia. Faz dez anos, este ano, essa parceria. E é preciso que ela se traduza em consequências práticas. Há uma cúpula entre a União Europeia e o Brasil que deve realizar-se este ano e há, julgo eu, avenidas promissoras de colaboração entre a União Europeia e o Brasil. E também julgo que o Executivo brasileiro está muito consciente disto, destas possibilidades. Ismael Feiffer. Ministro, boa noite. Boa noite. No ano passado, o comércio bilateral Brasil-Portugal, ele caiu como caiu do Brasil com vários países do mundo, em blocos, 21%. Foi o menor em 11 anos, desde 2005. Quando o senhor acha que essa relação, porque o senhor também fala que o Brasil e Portugal tem uma relação muito particular, histórica, óbvia, quando o senhor acha que a gente pode retomar uma relação comercial do tamanho das relações emocionais que os dois países mantêm? A boa notícia é que nós em Portugal já temos os dados do comércio de janeiro e já aumentou. Portanto, a tendência de redução do comércio foi invertida. Agora, é preciso termos consciência de um facto é que o Brasil e Portugal passaram recentemente por crises económicas e financeiras profundas. No caso do Portugal, nós tivemos uma recessão do nosso produto na ordem dos 4%. No caso brasileiro, chegou perto dos 8%. Os dois, as duas economias dão sinais de estarem a inverter essa tendência e a retomar o crescimento. Portugal já cresceu há dois anos, ano passado cresceu, no segundo semestre já cresceu mais do que a média da União Europeia e todas as previsões apontam para que a nossa economia ainda cresça mais este ano. Os últimos dados relativos ao Brasil também dão a ideia de que o pior já passou e a inversão da tendência, no sentido positivo, já pode ser dada como adquirida. Agora, e portanto, tudo leva a crer que a dinâmica de comércio entre os dois países aumente. Isto do ponto de vista conjuntural. Agora, nós temos um problema ainda do ponto de vista estrutural, que é o Brasil para Portugal não está entre os primeiros parceiros comerciais. O Brasil está, se não me falha a memória, é o décimo cliente, está nessa ordem. O Portugal para o Brasil está na posição 38, 39 ou 40 da vossa lista de parceiros comerciais. Evidentemente que não se pode esperar que Portugal seja o primeiro parceiro do Brasil ou o Brasil, o primeiro parceiro de Portugal, o primeiro parceiro de Portugal é a Espanha. Mas devemos progredir mais no comércio. Posso já começar a fazer as minhas reclamações? Claro. Ora vai. As exportações portuguesas para o Brasil, metade delas são do setor agropecuário, agroalimentar. Agora, nós entendemos que ainda há muitas restrições no mercado brasileiro ao acesso de produtos tão importantes para o nosso comércio como o azeite, o vinho, o setor têxtil e, portanto, temos que trabalhar em conjunto no sentido de levantar essas barreiras alfandegárias que ainda existem e também há um enorme potencial a explorar do ponto de vista do investimento, que é, há hoje muitas pequenas empresas portuguesas, tecnológicas, formadas por gente que vem da universidade, que já estão aqui, em particular em São Paulo, também a tentar entrar e era muito importante que o Brasil os acolhesse. E o mesmo se diga em relação ao investimento brasileiro em Portugal. Neste momento é Embraer, foi muito importante para constituir um cluster aeronáutico em Portugal, mas também nós precisamos de muito mais empresas brasileiras. Portanto, não sei se vocês dizem genica, energia. Precisamos de mais energia no nosso comércio, porque nós não podemos ficar apenas na posição de dizer que somos irmãos, gostamos muito uns dos outros, temos um afeto muito estreito. É preciso também traduzir isto em economia, comércio, investimento. Tiago Berraix. Ministro, não sei se é um exercício de futurologia ou, pelo menos, de previsão, mas não dá para deixar de se falar do Brexit nesse momento. O que vai acontecer com a Europa a partir desse momento? Do ponto de vista não só econômico, mas também social? O futuro tem alguma ameaça? O que é que o senhor vislumbra para isso? A resposta honesta e necessária à sua pergunta é não sabemos. Não sabemos totalmente. É a primeira vez que nos vai acontecer. Isto, aliás, tem um significado psicológico até um pouco traumático. Porque a União Europeia, desde que foi criada em 1957, então com outro nome, foi sempre um projeto de alargamento. Já tivemos sete alargamentos. Portugal participou no segundo ou terceiro grande alargamento, que foi aquele que estendeu a União Europeia às novas democracias do Sul, Grécia, Portugal e Espanha. É a primeira vez que um país membro da União Europeia diz aos seus sócios, desculpem lá, nós queremos o divórcio, nós queremos sair. E isso causa uma incerteza. Em segundo lugar, não é um país qualquer. O Reino Unido é uma das três ou quatro maiores economias da União Europeia. É um pilar muito importante do ponto de vista político. É um pilar ainda mais importante do ponto de vista da segurança e da defesa europeia. E, portanto, a incerteza ainda é maior. Portanto, devemos ser honestos. Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, designadamente, do ponto de vista económico. Até agora, as nossas piores previsões não se confirmaram. Nós até entendemos, e eu e muitos colegas meus dissemos isso, que havia um risco de haver uma crise monetária, haver uma crise no mercado de capitais, até agora isso tem sido contido. Mas, aquilo que estiver nas mãos dos governos fazerem, os governos devem fazer o mais rapidamente possível. O que é que os governos podem e devem fazer já? Em primeiro lugar, resolver a questão dos direitos dos cidadãos europeus, que vivem hoje no Reino Unido, e dos cidadãos britânicos, que vivem hoje na Europa. Se nós resolvemos isso depressa, não haverá insegurança ou pânico dessas pessoas. E a segunda coisa que está também na nossa mão fazer é tornar claro desde já que o Reino Unido, abandonando a União Europeia, não abandonará o sistema de defesa europeu. Isso faz-se através de uma maior cooperação com a NATO. Carolina. Olá, ministro. Boa noite. Seguindo essa onda, falando sobre o Brexit, estendendo um pouquinho isso para outros países, é uma coisa que a gente verifica. O mundo tem passado por uma tendência, principalmente os países da Europa, com vários governos com discursos antiglobalistas, discursos de fechamento econômico. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso na Europa, qual o posicionamento de Portugal em relação a esses discursos que já apareceram na Holanda, aparecem agora na França, nas eleições, apareceu na Itália. O meu ponto mais importante é este. Eu não escondo, eu gosto de falar com franqueza. Fica absolutamente a vontade. Liberdade. Às vezes a minha gente queixa-se um pouco e diz, ministro, você é ministro, não pode falar assim com muita ligeireza. Mas vamos fazer de conta que eles não estão a ouvir. O ponto mais importante é este. Nós vivemos momentos de grande receio. O Brexit, a vitória do Brexit no referendo do dia 23 de junho, levou-nos a pensar que poderia haver um efeito dominó, isto é, que a seguir os holandeses ou os dinamarqueses quisessem também fazer um referendo e houvesse mais gente a querer seguir o exemplo do Reino Unido. Ora, aconteceu o contrário. Os 27, portanto, os membros da União Europeia fora o Reino Unido, uniram-se mais. E nota-se, aliás, na opinião pública europeia, um certo serrar de fileiras. Uma maior consciência de que a Europa tem que continuar. Depois, também não escondo que na Europa, julgo que no Brasil ter-se-á vivido também o mesmo sentimento, ficamos primeiro surpreendidos e depois um pouco perplexos com os resultados da eleição presidencial norte-americana. E pensamos, mas vem aí agora uma onda de isolacionismo, porque o presidente Trump, na campanha, tinha dito que a União Europeia era um projeto falhado, que o melhor era haver mais países a querer sair, até chegou a dizer que a NATO era uma organização obsoleta. E nós ficamos assim um pouco naquela ideia, então, esta aliança histórica entre os Estados Unidos e a Europa vai se romper. Ora, neste momento, em março de 2016, nós podemos dizer que esta maior incerteza no ambiente político internacional tem servido para a União Europeia e os europeus terem consciência da responsabilidade que é a sua. Porque eu pergunto, hoje em dia, quem, para além da União Europeia e países like-minded, como nós dizemos, como o Brasil, pode assumir a causa absolutamente essencial da agenda do clima? Quem, se não a União Europeia? Quem pode liderar a causa da agenda para o desenvolvimento sustentável e o papel das Nações Unidas, se não a União Europeia e países como o Brasil? Quem, se não a União Europeia, pode, neste momento, no mundo, assumir a liderança da causa do comércio internacional e da ligação entre comércio internacional e desenvolvimento? E, portanto, num certo sentido, o papel da Europa hoje é ainda mais importante. E eu estou-lhe a dar esta ideia de confiança porque, sinto, o primeiro teste que nós tivemos eleitoral na Europa foi na eleição da Holanda, neste mês de Março. Repara, foi uma eleição em que, meses a fio, as sondagens, as pesquisas de opinião davam a extrema-direita à frente. No resultado, 81% dos holandeses foram votar, o que é muito, e desses, só 13% votaram naquele programa que era abandonar de imediato a União Europeia, fechar as mesquitas, proibir o ensino do Corão, nada que a gente queira, não é? Isso é completamente contrário aos nossos valores de tolerância, liberdade religiosa, democracia. E na Alemanha também, é claro, que a maré populista que subiu, eu acho que vai ser contida este ano. Temos três minutos, dá para fazer mais uma pergunta. Sobre isso, ministro. Essa maré populista, ela é empurrada por uma questão econômica, que é uma estagnação, no caso da Europa, desemprego alto em vários países. E, no caso dos Estados Unidos e também da Europa, uma substituição de indústrias, uma obsolescência de indústrias, que fez com que desaparecessem muitos empregos, que são as pessoas que se sentem aí abandonadas pela globalização e apoiam essas correntes nacionalistas, anticomércio, etc. Portugal tem uma agenda econômica, e eu pergunto até ao senhor como sociólogo também, quer dizer, e como ex-ministro da Educação também, tem uma agenda para retreinar essas pessoas que estão se sentindo de fora, enfim, e não fazer frente a isso só com discursos políticos, mas também com mudanças econômicas? Sim, tem toda a razão. Na minha modesta opinião, o maior erro que a senadora Hillary Clinton cometeu na campanha foi quando designou os apoiantes do então candidato Donald Trump como os deploráveis. Eu lembro-me sempre do que uma vez disse o ex-primeiro-ministro francês, Manuel Valls, que disse mais ou menos isto. Os populistas colocam as questões certas e dão as respostas erradas. Isto é, nós temos que perceber também o que é que está a tornar as pessoas mais zangadas. E é o que você diz, as pessoas cedem-se abandonadas, perderam os seus empregos, viram as suas indústrias partir, às vezes viram as suas empresas deslocalizarem-se para territórios distantes, apenas em busca de mão de obra cada vez mais barata. Nós temos que encontrar uma resposta para essas pessoas. E a resposta passa por voltarmos à política industrial, a Europa não pode ser apenas o museu do mundo, nem pode ser apenas um centro de serviços do mundo. Tem que voltar a ser também uma potência industrial do mundo. A Alemanha, que é o país mais industrial da União Europeia, é a economia mais vibrante da União Europeia, e não é por acaso. E, em segundo lugar, é preciso retreinar, como dizia Benha, as pessoas que perdem emprego, por razões de reestruturação das suas empresas, dos seus setores económicos, e que têm que voltar à escola, têm que voltar aos centros de treino profissional. Nós tivemos em Portugal um programa, que era um programa chamado Novas Oportunidades, exatamente para trazer gente que tinha abandonado a escola cedo demais outra vez para a escola. Chegamos a ter um milhão de pessoas inscritas nesse programa, e Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes, e estamos agora a regressar a essa lógica, encontrando um programa semelhante. Porque esses dois pontos, política industrial e política de formação profissional, são também muito importantes para contrariar o populismo. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já com Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Roda Viva Roda Viva, apoio, Bradesco. Seu próximo passo é agora, para frente. Jundi Sondas, 45 anos com soluções de poços artesianos. Mudar é preciso. A KPMG ajuda hoje na transformação dos seus negócios. Terça Eu tenho uma existência online. Fico feliz quando eu vejo as pessoas adorando as minhas músicas, as coisas que eu escrevo. E a eternidade na existência online. Quero continuar vivo, virtualmente. Uma existência virtual. Mas eu não sei se é virtual também, né? Porque o virtual hoje, para mim, ele já é real também. Sinfonia sem fim. Só quero viver para sempre. Em Terra 2. Terça Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Para frente. Se eu pudesse me antecipar para superar as expectativas. E entregar hoje as melhores possibilidades no mercado em constante transformação. Ter mais segurança no ciclo de vida do meu produto. Atingir resultados reais em tempos de mudanças na economia global. E crescer com sustentabilidade e responsabilidade nos próximos anos. Você pode antecipar as melhores escolhas para agir hoje pensando no amanhã. Ninguém vende remédio mais barato que a Ultrafarma. Só a Ultrafarma oferece economia de até 90% e entrega em qualquer lugar do Brasil. E mais, na compra de produtos com o selo azul, o frete é grátis. O jeito de comprar remédio mudou. Acesse ultrafarma.com ou ligue 11 5591 1466. É simples, é rápido e de longe o melhor preço do Brasil. Ultrafarma está no coração da gente. Quarta, a viagem pela Suíça continua. Um país que consegue se organizar diante das novidades. De novo, a Suíça apresenta várias soluções. E manter viva as memórias dos seus grandes inovadores. Quarta, 10h30 da noite, Rota da Inovação. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Ministro, uns três meses, dois meses antes da eleição nos Estados Unidos, nós entrevistamos aqui, estava sentado onde o senhor está agora, o ministro José Serra. Ele teve até uma reação engraçada, porque começamos a perguntar o que mudaria com a possível eleição do Donald Trump. Ele dizia, não, não acredito. Não acredito. Não vai ganhar. Aí, o pessoal que entrevistava dizia, não, mas e se ganhar? Não, eu não acredito. Ele me lembrou um pouco aquela entrevista do Woody Allen, que o repórter pergunta assim, o que você acha da morte? Eu falo assim, não, eu sou contra. Eu sou contra e não quero saber, não falo sobre isso. José Serra teve uma reação parecida, ele não quis comentar. E aí, o Donald Trump é eleito e assume. O senhor ficou tão preocupado assim, embora não o mostrasse, o senhor perdeu alguma noite de sono por causa do Trump. Como é que o senhor encarou a campanha e a eleição dele? Bom, começando pelo princípio, não perdi nenhuma noite de sono por uma razão simples, é que o apuramento de votos fez-se enquanto eu dormia o sono dos justos em Lisboa. Portanto, foi de manhã que o presidente de Colo tinha sido o resultado. O resultado deixou-me bastante surpreendido. Claro que eu sou sociólogo profissionalmente e, portanto, havia sondagens que indicavam que a disputa estava em aberto, o jogo estava em aberto. Mas era difícil, do ponto de vista lógico, perceber para um europeu que um programa político daquele tipo, tão, como dizem os franceses, carrena, tão esquemático, tão explícito, pudesse ter o vencimento que teve eleitoral. Mas, sim, ganhou. O presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos. Essa foi a escolha dos americanos. O que é que está acontecendo? Eu acho que há, sobretudo, três áreas em que são claras diferenças. A primeira é na política comercial. Nós, na Europa, estamos a preparar-nos para uma pausa que pode demorar algum tempo na relação comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Nas agendas, como a agenda do clima, o investimento norte-americano do tempo de Obama não vai ser o mesmo, desse tempo. E, em terceiro lugar, que é o que mais me preocupa, é a relação dos Estados Unidos com as Nações Unidas. Porque se diz que os Estados Unidos podem optar por cortes profundos no financiamento das Nações Unidas, e eu acho que se nós diminuirmos o nosso empenhamento no multilateralismo, a ordem internacional perde. Ismael, com você, a roda aberta. Ministro, eu vi algumas coisas que o senhor escreveu em artigos. O senhor é um articulista muito frequente na mídia portuguesa e entrevistas também. O senhor disse que, nos anos 90, 2000, acreditava-se muito que o crescimento tecnológico, econômico, isso bastava para manter uma lógica redistributiva. É verdade. Depois o senhor falou também que é preciso resgatar agora a economia social de mercado. O senhor podia descrever melhor como o senhor vê essa lógica econômica? É muito simples para falar depressa. No pós-guerra na Europa, o grande crescimento baseou-se numa espécie de compromisso entre a social-democracia e a democracia cristã. Esse compromisso chamou-se economia social de mercado, isto é, crescimento económico com um grande enfoque na redistribuição. O que é que fazia a redistribuição? O Estado, através do sistema de saúde, da segurança social, da educação gratuita. Ora, nos anos 90, esse compromisso foi abalado pela primeira vaga da globalização e com a liberalização, isto é, a desregulação internacional. A primeira grande resposta da social-democracia europeia, em que esteve o Tony Blair, esteve em Portugal o António Guterres, eu era ministro dele na altura, eu também estive envolvido na isso, chamamos a isso a terceira via, era entender que se a Europa assumisse a liderança na inovação tecnológica, o crescimento gerado bastaria para manter a redistribuição, isto é, para manter a coesão social. Vinte anos depois, eu reconheço humildemente que nós não tínhamos toda a razão. E durante uma parte do fim do século XX, a esquerda europeia, a que eu pertenço, desvalorizou... Se bem que o senhor falou que o senhor está cada vez mais centrista, não é, ouviu também numa entrevista. Sim, a gente esquerda, a que eu pertenço, desvalorizou o lado, aquele programa clássico de distribuição de rendimentos próprio da social-democracia. E, aliás, perdemos parte do nosso eleitorado para a direita populista, quando a direita populista começou a incorporar uma agenda social. E por isso é que eu digo que nós temos que revisitar outra vez o tema da justiça social. O Brasil, desse ponto de vista, é um caso muito inspirador, porque com as presidências de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil fez reformas muito profundas, quer no plano financeiro, quer no plano económico, quer no plano do crescimento tecnológico, e com as duas presidências do presidente Lula, acrescentou a esse programa um programa maciço de redistribuição social que fez emergir milhões e milhões de uma nova classe média. Talvez devamos aprender um pouco com este caso. Naturalmente que, como a história mostrou, no Brasil o próprio ciclo económico também se esgotou e foi necessário e é necessário fazer reformas profundas nesse plano. Mas a necessidade de nós termos sempre em atenção que a sociedade é como um automóvel e nós temos que ir carregando ao mesmo tempo no travão e no acelerador, no pedal da economia e no pedal da distribuição de rendimentos. Isso hoje parece-me evidente e eu reconheço humilmente que houve um período da minha vida em que me deixei iludir demasiado pelo facto, pela crença de que a tecnologia sozinha resolveria tudo. Tiago e Albino. Ministro, a gente já falou um pouco sobre populismo e sobre a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o que o senhor pensa sobre o discurso do novo, de candidatos que se dizem apolíticos ou que não são políticos? Em São Paulo nós temos um exemplo como esse, o próprio presidente americano é isso. Esse discurso cola, está colando, tem futuro? Eu não adiro a esse discurso. A política é a arte de tomarmos em conjunto decisões sobre assuntos que nos interessam a todos. Por isso é que política vem de cidade, é nós governarmos em conjunto a nossa cidade. E portanto, aqueles que se dizem apolíticos costumam ser os mais políticos de todos. Nós em Portugal usamos a expressão politiqueiros, quer dizer, é uma forma depreciativa de dizer aqueles que estão mais no truque político e na política, na politics dos anglo-saxónicos. Agora, eu reconheço que na organização do espaço político hoje, a clivagem direita-esquerda não é única. Hoje há uma direita revolucionária. Nós podemos dizer que o programa do presidente Trump está muito longe de ser um programa de conservação do que existe. Tem até certos elementos de revolução institucional. Há uma diferença muito importante também entre os cosmopolitas e os nacionalistas. Em França isso nota-se, há uma esquerda francesa que é muito soberanista, que é muito nacionalista. Há uma diferença também igualmente importante entre aqueles que se orientam para o futuro, os reformistas ou progressistas, e aqueles que estão apenas numa lógica de conservar o que existe. Ministro, o senhor é membro de um governo, de um partido, liderado por um partido, que fez opção preferencial pela Europa num momento muito difícil. Eu fui correspondente naquela época em Portugal e o Mário Soares, que foi o grande ministro dos negócios estrangeiros como senhor e depois foi presidente do país, tudo isso, fez opção preferencial pela Europa, foi muito combatido, mas Portugal acabou entrando na Europa e Portugal hoje é um símbolo da Europa. Dentro do seu próprio governo atual, que é um governo de esquerda, de maioria de esquerda, existe um partido, que é o Partido Comunista, que sempre foi muito contrário à entrada de Portugal na Europa. E eu me lembro que na época chegou a se falar que Portugal podia ser uma bulgária, uma coisa assim, e o Mário Soares sempre teve muito cuidado em não deixar Portugal virar uma bulgária e virar um grande país europeu, enfim. Como é que é a relação hoje? Passaram-se 40 anos. O Partido Comunista hoje pensa diferente? Ou ele continua acreditando que Portugal deve sair da União Europeia e se voltar para o mundo dos BRICS, do Terceiro Mundo ou das Américas? Continua, o Partido Comunista Português continua pensando que Portugal não devia estar na zona euro e que o projeto da União Monetária é um projeto que não interessa a Portugal. Agora, o governo, o atual governo português é do Partido Socialista, é um governo minoritário, que tem uma maioria no Parlamento que o apoia em função de um acordo que nós fizemos com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Nos termos desse acordo, a política europeia, a política externa e a política de defesa não constituem área de convergência nem de dissidência. Pura e simplesmente não falamos disso, é responsabilidade do governo, o governo que se entenda. E o negócio, digamos assim, foi conseguir o apoio parlamentar desses partidos para o governo em troca de compromissos em matéria de reposição dos salários e das pensões das aposentadorias que tinham sido cortadas e também um compromisso do governo numa política económica e social mais progressiva. E é isso que tem funcionado com, aliás, toda a transparência e muita eficácia. O governo, por esta fórmula, começou por ter alguma suspeita na Europa, embora esta solução seja muito frequente na Escandinávia, mas agora é considerado como um dos governos mais estáveis que a União Europeia tem. Agora, tem toda a razão. Em Portugal é muito claro, a nossa democracia, de 1974 para cá, esteve desde o início ligada ao projeto de integração europeia. Carolina e Lourival. Bom, ministro, agora vou falar um pouquinho sobre a questão bilateral, a agenda Brasil-Portugal. O senhor se reuniu com o chanceler brasileiro, Luizio Nunes, ontem em Brasília, e uma das coisas que vocês discutiram foi a questão da área da defesa. Portugal e o Brasil têm uma relação já estabelecida nessa área, inclusive desenvolveram um avião militar, juntamente com a Embraer, que está para ser lançado. E a minha primeira pergunta vai nesse sentido. Eu queria que você comentasse a parceria que Portugal tem com o Brasil em áreas como tecnologia, desenvolvimento de aviões da Embraer, e também, enfim, dissesse se realmente Portugal está negociando a compra de até seis aviões militares da Embraer. Eu agradeço a pergunta porque a nossa preocupação, já há muitos anos com o Brasil, tem sido passar além do discurso para transformá-lo em coisas concretas. Sempre que nós vemos, nos vemos uns aos outros, com a maior das sinceridades e sendo absolutamente genuínos, o que é que nós dizemos? Que somos muito parecidos, que gostamos muito uns dos outros, que temos muitos afetos, que temos a mesma língua, que temos uma história comum, a que nos amamos. Está bem, e depois? É preciso transformar isso em coisas concretas. E por isso é que os projetos concretos que temos em comum são tão importantes. O projeto do avião KC 390, que é um avião de transporte militar, é exemplar a esse propósito, porque é os dois países que cooperarem numa área que é uma área de economia e de soberania. E, portanto, o avião, o novo avião de transporte militar brasileiro, que é brasileiro, da Embraer, tem 20% do seu produto produzido em Portugal. Isso permitiu desenvolver em Portugal um cluster aeronáutico liderado pela Embraer. É um caso concreto. Nós temos, neste momento, partilhamos uma preocupação comum, um interesse comum com o Brasil. O Brasil precisa de substituir a sua frota de aviões de transporte militar e nós também precisamos de substituir a nossa. E é evidente que o avião que estamos a construir em conjunto é aquele que vai substituir. Portanto, nós, neste momento, já estamos a desenhar o programa financeiro necessário para adquirir o KC-390. Isto não é uma coisa que se faça de um momento para o outro, porque, como sabem, equipamento militar, aquilo tem sempre muitos zeros, mas mesmo muitos algarismos, na ordem das centenas de milhões de que nós falamos. Um segundo projeto que também é muito interessante, só para dar dois exemplos, é aquele que vai ser lançado nos Açores com a presença do Ministro da Ciência do Brasil, o Gilberto Kassab, que é o projeto de um grande centro internacional no Atlântico, dedicado às pesquisas sobre espaço, clima e oceanos, tirando o partido das ilhas atlânticas que Portugal, o Brasil e outros países, como o Cabo Verde, têm. E estes projetos concretos permitem que o amor que todos nós protestamos ter tenha consequências. Rival. Ministro, em 1999, eu cobri a reunião entre União Europeia e Mercosul no Rio, que foi chamada de Cimeira, uma palavra portuguesa que, para nós, significa cúpula. Passaram-se 18 anos e não se chegou a um acordo. Quando o senhor falou das relações bilaterais, o senhor se queixou do protecionismo agrícola no Brasil e eu fiquei muito preocupado, porque dentro do nosso esquema mental, o problema é que nós temos um protecionismo industrial e a Europa um protecionismo agrícola. Na sua visão, quais são os grandes entraves para um acordo e como a coisa está, porque as negociações continuam, não é? Sim, sim. É muito simples. Digamos que há uma divergência objetiva, não é uma divergência, é um conflito de interesses objetivo que nós não podemos ignorar para podermos ultrapassá-lo. O Brasil, imagina as coisas que a gente aprende quando está nestas funções, o Brasil é o maior produtor mundial de aves, coisa que não me tinha passado pela cabeça, eu ignorava completamente. E é um dos maiores produtores mundiais de carne bovina, de boi, com a Argentina. A França tem também uma produção agropecuária muito importante. É natural que a França resista um pouco. Nós temos que chegar a uma solução que permita que o Brasil perceba que pode compensar o que perde com domínios em que ganha, que a França possa perceber que pode compensar o que perde noutros domínios em que ganha e assim suceda com os restantes países. O tratado, o acordo, não é apenas um acordo sobre tarifas comerciais. As tarifas alfandegárias, as tarifas aduaneiras, são cada vez menos importantes no comércio internacional e são muito mais importantes aquelas que nós chamamos as barreiras não tarifárias. Por exemplo, vocês diriam-me que as tarifas que cobram sobre o vinho português são razoáveis. Não contexto. Mas, por exemplo, obrigam-nos a mudar o rótulo, não aceitam que a certificação seja a certificação original portuguesa, não protegem as indicações geográficas de origem, só estou a dar exemplos em áreas em que temos que trabalhar. Agora, para falar com a franqueza com que estou a falar aqui, e eu percebo o que diz, porque durante muitos anos nós fizemos de conta que estávamos a negociar e, de facto, só estamos a negociar a sério há dois anos, se tanto, para o Mercosul. Agora, porquê que a União Europeia, eu falo pela Europa naturalmente, tem tanto interesse em acelerar a negociação? Por uma razão política, mas política de primeira água, de primeira qualidade. É muito importante neste momento em que o Tratado Transatlântico, portanto, o Tratado do acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos está, na prática, parado, que a Europa possa mostrar, primeiro, que ratifica, põe em prática, o acordo que já se celebrou com o Canadá. E, segundo, que é capaz de celebrar acordos com outras regiões do Atlântico. Isso é muito importante para nós e para o Mercosul, não tenha a mínima dúvida. O acesso ao mercado europeu é, para vocês, o acesso à região económica mais poderosa e ao mercado de consumidores mais rico do mundo. Não tenham ilusões sobre isso. Os Estados Unidos são, como tal, a economia mais dinâmica. Mas os 500 milhões de europeus representam o primeiro parceiro comercial em todo o mundo, a economia mais aberta e a massa de consumidores mais rica. Roda aberta. Ministro, nessa passagem do senhor pelo Brasil, o que tentaram dizer para o senhor sobre a carne brasileira, alvo da operação da Polícia Federal? Não, eu queria complementar. Eu ia fazer um livro também. O senhor, nesses dias que o senhor está aqui, vai ficar mais alguns. Então, o senhor comeria ou comeu carne tranquilamente aqui no Brasil? Já comi. Aliás, hoje tive um almoço na casa de Portugal, à boa maneira portuguesa, e, portanto, carne. Nós dizemos arrotos, carne em grande quantidade, e ninguém me disse que tinham importado. Não, aliás, como vocês sabem, a carne brasileira, em particular a picanha, é um dos grandes pratos nacionais portugueses. O ponto não foi muito referido por uma razão simples. As autoridades brasileiras sabem que as autoridades portuguesas publicaram imediatamente uma declaração em que diziam, basicamente, que não entravam nas questões colocadas pelo judiciário, isso é um problema do judiciário brasileiro, mas que consideravam que não havia nenhum risco assinalável do ponto de vista da segurança alimentar relacionado com a importação da carne brasileira. Nem tenho nenhuma informação de que essa importação tenha caído. Mais uma vez, é preciso distinguir as coisas. Nós todos temos que proteger a saúde pública e a segurança alimentar dos nossos cidadãos, mas não devemos usar isto como pretexto para guerras comerciais. Isso é uma coisa completamente diferente. E muitas vezes confundimos os dois planos. Temos tempo para mais uma pergunta. Ministro, você estava comentando, falou um pouco sobre a questão das relações Brasil-Portugal, falou sobre essa intensa, grande intenção que sempre teve de estreitar esse relacionamento. Eu queria que você citasse, enfim, dissesse, além desse projeto que está sendo tratado aí dos aviões na área de defesa, que mais está sendo tratado aí em questões econômicas do Brasil e Portugal? O primeiro-ministro de Portugal esteve aqui o ano passado e disse que quer ser, que Portugal quer ser a porta de entrada do Brasil na Europa, enfim, que mais está sendo tratado? Olha, de um grande projeto bandeira de iniciativa nossa, na qual, digamos, a liderança tecnológica nos está a pertencer, é o projeto de mobilidade elétrica que neste momento está a decorrer com o governo das Minas Gerais. Há uma grande, não é empresa, é um grupo de empresas portuguesas especializada em mobilidade elétrica, o CEIA, que está a trabalhar com o governo estadual de Minas Gerais, num projeto de desenvolvimento do que nós chamamos mobilidade urbana de baixa intensidade em carbono. Isso é o futuro, minha senhora, isso é o futuro. E é um futuro no qual o Brasil também é parte. É o futuro da mobilidade, é o futuro da energia limpa, é o futuro da energia renovável. E Portugal tem uma liderança mundial aí. Por exemplo, Portugal encontra-se entre os 10 países do mundo com maior capacidade de produção de parque de energia eólica. E é um dos países europeus que tem melhor incorporação de energia renovável na produção da sua eletricidade, quer hídrica, quer solar, quer eólica. E nós podemos também colaborar nisso, porque o Brasil tem também uma tradição na área da exploração da energia renovável, designadamente com a biomassa, em que vocês têm uma expertise mundial. Outra área muito importante, que também tem uma dimensão econômica assinalável, é a área do ensino superior. O ensino superior é hoje, para países como o Portugal ou o Brasil, uma atividade econômica que pode ser internacionalizada. Nós teremos hoje cerca de 400 mil estudantes no ensino superior. Insisto, nós temos 10 milhões de habitantes. Nós somos metade da cidade de São Paulo. Mas desses 400 mil estudantes, mais de 30 mil são estudantes estrangeiros. Um dos nossos produtos da exploração hoje é o nosso ensino superior. E desses estudantes estrangeiros que estudam em Portugal, a maioria são brasileiros. Há centenas de bolsas, que, por exemplo, a USP aqui oferece aos seus próprios estudantes para irem fazer o que vocês chamam as bolsas-sanduíche. Portanto, um ano lá, outro ano cá. E essa colaboração é muito importante. Porquê? Quando você puxa por essa área, você está a puxar pela área da educação, que produz depois outros valores. Porque as pessoas educadas depois são os professores, os quadros, os técnicos, os engenheiros, os empresários, os operários especializados do futuro. Vamos para outro breve intervalo. Voltamos já já com Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. A KPMG ajuda hoje na transformação dos seus negócios. Filoca, a banda bamba do Confúcio derrubou o teto do meu escritório. O revoco do teto caiu na cabeça do Dito. E eu estou perdendo um dia de trabalho para acompanhar o moribundo. Meu pai, não fala assim que ele pode estar ouvindo. Seu Dito, é melhor o senhor voltar para o trabalho. Eu não te registrei em carteira e o auxílio de saúde vai sair do meu povo. Máximo e Confúcio. Eu voltei do mundo dos mortos para te colocar no caminho da prosperidade. Eu não sei explicar, Biloca, mas olha só, o espírito do papai encarou no seu Dito. Terça, logo após, Terra 2. O que está acontecendo aqui? Qual o Confúcio quer deitar no meu colo? Não é no seu colo, é no colo do meu avô. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco, pra frente. Amanhã. A chegada do irmãozinho ou da irmãzinha. É um desafio para a família inteira. Para mim, está sendo tudo novo, é muito diferente, que é muitos anos de diferença. E eu estou curtindo bem mais a gravidez agora. Porra, que divide a minha mãe, as minhas coisas, o meu pai. É o aspecto mais positivo de ter um irmão. Aprender a lidar com essa divisão mesmo. Você vai se acostumar com a ideia, né? É verdade. Amanhã, no Momento Papo de Mãe. Quase 90% dos acidentes no trânsito são causados por imprudências como essas. Não seja imprudente. Não vale a pena. De carro ou de moto, respeite sempre as leis de trânsito. Trânsito bom é trânsito seguro. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você. Quarta, ele é um dos mais celebrados dramaturgos do nosso país. Criador de grandes personagens, textos teatrais, novelas e roteiros para o cinema. Se eu começar a falar muito da minha subjetividade, eu vou desinteressar esse grupo todo que está aqui. Eu tenho que falar de coisas contundentes e o teatro tem que ser contundente. Lauro César Muniz é Persona em Foco. No teatro, a gente tem que se preocupar com a síntese. A história tem que ser narrada em muito pouco tempo e com muita força, não é? Voltamos para a terceira parte da entrevista com Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Como este bloco é mais curto, já passa a palavra ao Albino Castro. Obrigado. A língua portuguesa é a língua mais falada ao sul do mundo, não é? Qual o papel do Brasil, e isso se deve sobretudo ao Brasil, qual o papel do Brasil com Portugal nesse universo lusófono, da lusofonia? É um papel da maior importância, porque por razões ligadas aos estádios de desenvolvimento dos vários países que falam português, neste momento é Portugal que tem maior capacidade de difusão da língua portuguesa e do ensino da língua portuguesa no mundo, através do nosso Instituto Camões, mas logo a seguir e aproximando-se vem o Brasil, a Rede Brasil, é uma rede internacional de leitorados e docentes de português, e o trabalho conjunto destas duas agências faz com que, neste momento, haja ensino de português em todos os continentes. E nós devemos ter muita atenção a isso. Há, neste momento, 260 milhões de habitantes do mundo que falam português. Desses 260 milhões, quatro quintos vivem no Brasil. A língua portuguesa é uma das línguas que mais se vai expandir ao longo deste século. As projeções das Nações Unidas mostram que, no fim do século, a maioria dos lusofalantes estará já em África e já não no Brasil. E, portanto, há aqui um valor que, além do mais, é um valor económico, para além de ser um valor político e cultural da língua portuguesa, que é do nosso interesse todos puxar por ele, fortalecer-a. Para isso, é preciso terem atenção duas particularidades da língua portuguesa. É uma língua com várias variantes. A variante brasileira é a língua portuguesa da mesma maneira que é a variante europeia. E, depois, é uma língua falada em todo o lado, em todos os continentes. E há uma demanda crescente de aprendizagem do português na China, na Polónia, na América do Norte, no Uruguai, na Argentina. E, portanto, é um valor que é muito importante apoiar, puxar por rival. Obrigado. Ministro, Portugal, eu vou bater na mesa, tem ficado incólume dos ataques terroristas dessas ondas que acontecem na Europa. Embora a Al-Qaeda tenha chegado ali perto, em Madrid, em 2004, realizou o maior atentado da história da Europa, com 192 mortes nos trens de Madrid. Queria perguntar para o senhor, existe a preocupação em Portugal, existem comunidades árabes e ou muçulmanas radicalizadas, existe alguma tensão com relação ao mundo islâmico em Portugal? Tensão em relação ao mundo islâmico, nenhuma. Comunidades muçulmanas existem em Portugal, nenhuma radicalizada. Há fenómenos, até agora, felizmente, também bato, como a senhora, muito pontuais, de combatentes estrangeiros que são de nacionalidade portuguesa. Mas é na ordem da dezena, muitos deles radicalizados fora. Agora, isto dito, ponto um, ninguém está com risco zero neste momento. E Portugal também não está com risco zero. Ponto dois, Portugal faz parte da coligação internacional contra o Daesh. Portanto, Portugal e o Daesh são, tecnicamente, inimigos um do outro. Em terceiro lugar, naquela loucura, eu não tenho outro nome do Daesh de querer recriar o califado. Só explicando, o Daesh é o Estado Islâmico. Sim, sim, o Estado Islâmico. Naquela loucura, naquele delírio de recriar o califado, um dos califados que seria recriado, seria justamente aquele criado no século VIII, na Península Ibérica, no sul da Península Ibérica. E, portanto, nós devemos levar a sério todas as ameaças e devemos ter o nosso aparelho de segurança completamente mobilizado para isso. Nós temos tido esse cuidado, evidentemente que eu não posso dar pormenores sobre isso, mas o que eu queria dizer é que, felizmente, nós não temos nenhuma tensão interétnica ou interreligiosa em Portugal e costumo dar sempre o exemplo, que é muito simples, mas muito emblemático. O atual Presidente da República Portuguesa tomou posse, o 8 ou 9 de março do ano passado, e tomou posse, como se faz em Portugal, que é a investidura faz-se no Parlamento. E o primeiro ato que ele fez, depois dessa investidura no Parlamento, foi participar na Mesquita de Lisboa, numa cerimónia interreligiosa, onde estiveram presentes 16 ou 18 das confissões religiosas que existem em Portugal. Isso foi muito simbólico porque, basicamente, foi o Presidente da República Portuguesa dizer que era Presidente de um país onde cabiam todas as religiões, mas também a todas as religiões dizer que se sentiam integradas numa República Democrática, que é Portugal, onde todas elas se sentem bem. Ismael. Ministro, como o senhor sabe, o Brasil atravessa um período aí de investigações e descobertas de malhas, esquemas de corrupção, que é uma coisa nunca vista aqui. Paralelamente, os investimentos, pessoas físicas brasileiras em Portugal, também têm crescido. Há notícias de compras de imóveis em grandes volumes por brasileiros em Portugal. No entanto, o que se fala sempre é que o dinheiro lavado, desviado, ele vai para o Panamá, para a Suíça e Portugal não é um país geralmente incluído nesse rol. O seu governo tem uma preocupação de Portugal não ser usado por esse esquema gigantesco de corrupção que é comprovadamente. Nós cumprimos todos os estándares internacionais no que diz respeito a combate à corrupção, desigradamente combate à chamada lavagem de dinheiro sujo. Para nós, os melhores estándares internacionais são os estándares da OCDE. E, portanto, cumprimos-los todos, o que leva, por exemplo, nós consideramos ainda Gibraltar como uma praça financeira que não cumpre os estándares e, portanto, não temos o mesmo relacionamento com esse enclave que temos como com o Brasil. Também sei que há uma cooperação muito estreita entre as autoridades judiciárias brasileiras e portuguesas em relação a algumas investigações que cruzam processos que ocorreram nos dois países. E, portanto, o governo não se mete nesses domínios. No que é responsabilidade do governo, que é garantir recursos para que a justiça possa fazer o seu papel, a nossa garantia é justamente a disponibilização desses recursos. Agora, vamos ver, nós temos sentido um interesse crescente em tempos recentes de investidores brasileiros em Portugal, mas como somos ingênuos, que é a característica dos portugueses, acreditamos que isso tem a ver com o facto de a crise económica portuguesa ter passado e haver hoje muitas oportunidades em Portugal. Só para terem uma ideia, no imobiliário, portanto, na construção, no negócio da construção e da recuperação de casas, mas, neste momento, entre os estrangeiros, são franceses e brasileiros os que mais estão a investir. Ministro, aqui no Brasil se fala muito sobre a reforma da Previdência, e recentemente o presidente da Câmara chegou a dizer que, sem a reforma da Previdência, o Brasil será o novo Portugal, porque Portugal fez uma reforma dura, cortando o pagamento de salários, pensões e aumento de impostos. O que o Brasil deve fazer, o que Portugal fez e o que não deve fazer? O que o Brasil deve fazer compete aos brasileiros, é a resposta clássica de onde se acelera. Agora, o que eu posso dizer é que, antes dessa crise que o presidente da Câmara dos Representantes estava, provavelmente, a referir, entre 2010 e 2014, nós tínhamos feito uma reforma da Previdência Social em Portugal, em 2007, que ainda hoje é considerada pela OCDE um caso de estudo, um exemplo. E nós fizemos três coisas muito simples. A primeira coisa foi unificar o regime de Previdência dos servidores públicos e o regime de Previdência dos trabalhadores do setor privado. A segunda coisa muito simples que fizemos foi considerar para a formação da pensão, da aposentadoria, toda a carreira profissional, toda a carreira de descontos das pessoas. E a terceira modificação, mudança muito simples que fizemos foi, em vez de estar a aumentar a idade da reforma, introduzimos um elemento a que chamamos fator de sustentabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, todos os anos, a idade da reforma é ajustada à esperança de vida verificada aos 65 anos de idade. A idade da reforma em Portugal hoje está nos 66 anos e 4 meses, mas vai crescer, porque a esperança de vida está a crescer, felizmente, e, portanto, nós temos um mecanismo que alinha automaticamente a idade da reforma com a progressão da esperança de vida. Estas três medidas muito simples puseram a Previdência Social, o sistema de pensões, num nível de sustentabilidade financeira como nunca tinha tido. E, portanto, eu não digo aos outros o que os outros devem fazer, mas digo que nós fizemos isto e deu certo. Carolina, você fecha o terceiro bloco. Ministro, um dos temas que ainda é muito frequente quando se fala de Europa, Portugal inserido dentro do continente, são a questão dos refugiados sírios, dos refugiados, enfim. A primeira coisa que eu queria saber é se a eleição do Guterres na ONU, de alguma maneira, mudou o posicionamento de Portugal em relação a isso e qual é o posicionamento de Portugal em relação ao problema dos refugiados na Europa, enfim. Nós sempre tivemos, em relação ao acolhimento de refugiados, uma posição política muito simples. Do nosso ponto de vista, acolher refugiados não é apenas um dever moral, é uma obrigação legal. Evidentemente que não escondo o facto de o nosso antigo Primeiro-Ministro António Guterres ter sido, durante 10 anos, alto comissário da ONU para os refugiados, nos deu uma responsabilidade ainda maior. Ser ele agora secretário-geral das Nações Unidas, ainda aumenta mais a nossa responsabilidade. Mas nós, no quadro da União Europeia, duplicamos a cota que nos cabia. Na Europa funciona um esquema de cotas, portanto, está distribuído um certo número de refugiados que cada país deve acolher, dos que agora se encontram nos centros de acolhimento da Itália e da Grécia. Nós duplicamos a cota, devíamos ter recebido, receber 5 mil e dissemos, não, recebemos 10 mil. Até agora, recebemos já 1.100. ainda é muito pouco, mas ainda é muito pouco no conjunto da União Europeia. Estes 1.100 que Portugal já recebeu, põe Portugal como o quinto país da União Europeia que mais refugiados recebeu. Agora, nós não escondemos, porque para além de sermos ingênuos, somos sinceros, que nós temos uma facilidade para lidar com este problema que outros países não têm. Nós não somos um destino preferencial, como é a Alemanha. Nós não temos nenhum problema de reação da nossa população, pelo contrário. E estes 1.100 refugiados que já acolhemos foram distribuídos por prefeituras, por municípios, apoiados por instituições da sociedade civil, religiosas ou laicas. E, portanto, nós temos a nossa vida facilitada, porque nós sempre fomos um país de emigrantes. E, portanto, nós estamos muito habituados a ser acolhidos em todo lado do mundo. E entendemos que também temos o dever de acolher os outros. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com Augusto Santo Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. De terça a domingo, um programa único com todas as dicas sobre arte e cultura. Você recomenda? É, 100%. Está preocupado com o conteúdo? Ele tem de sobra. Então se liga. De terça a sexta, 10 e 15 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. E domingo, 7 da noite, o Mundo da Arte está aqui no Metrópolis. Eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém. A gente encontra na cidade. Você encontra no Metrópolis. Crianças, olha, quando eu preciso de medicamentos, eu vou direto na outraforma.com ou peço pelo telefone. E eles entregam aqui em casa. Todos os dias tem ofertas e promoções. Pela internet ou por telefone, é muito fácil de acessar e comprar. A outraforma.com é o maior site farmacêutico do Brasil. Amor, a outraforma chegou. Ué, ela pediu antes de mim? Portioli? Minha mãe te adora. Medicamentos com até 90% de economia, só na outraforma. Acesse ou ligue. Outraforma. Está no coração da gente. Terça. Eu tenho uma existência online. Fico feliz quando eu vejo as pessoas adorando as minhas músicas, as coisas que eu escrevo. E a eternidade na existência online. Quero continuar vivo virtualmente. Uma existência virtual. Mas eu não sei se é virtual também, né? Porque o virtual hoje, para mim, ele já é real também. Sinfonia Sem Vim. Só quero viver para sempre. Em Terra 2. Terça, 10h30 da noite. Ter ideia boa é fácil. Difícil é achar quem invista nela. Essa startup criou um robô com inteligência artificial que faz milhares de agendamentos ao mesmo tempo. E sabe quem investiu? O governo do estado de São Paulo, com o PitGov SP, que seleciona ideias inovadoras para serviços públicos. Agora, o robô se chama Poupinha, trabalha no Poupa Tempo e faz agendamentos pela internet e redes sociais. Isso é pura inovação. E é com o trabalho que a gente chega lá. O futebol é um esporte de emergência. E o cartão verde contribui para que ele continue sendo tudo isso. Cartão verde. Toda quinta, 10h30 da noite. Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Ministro, eu registro que, como dissemos na introdução do programa, o senhor, antes de ocupar o cargo que tem hoje, o senhor foi, entre outras coisas, ministro da Educação e ministro da Cultura de Portugal. Lembrando isso, eu pergunto, o senhor não tem nenhum reparo a fazer ao acordo ortográfico? O senhor avaliza tudo o que há nele ou o senhor faria algum tipo de mudança se fosse possível? Para ser totalmente aberto. Eu, profissionalmente, sou um cientista. A regra número um de um cientista é falar do que sabe. E, portanto, eu não sei discutir tecnicamente o acordo ortográfico. Eu não sei se a variante brasileira do português fica melhor ou pior com trema ou sem trema. E também não discuto se as consoantes mudas devem cair ou algumas devem ficar. Porque eu não sou linguista, sou sociólogo. Também não gosto que falem de sociologia sem saber. Agora, isto não é uma discussão académica. A necessidade de ter uma ortografia comum para o português é evidente. É evidente senão esta língua comum transforma-se rapidamente em várias línguas. Portanto, isso é evidente. As Academias das Ciências de Portugal e do Brasil trabalharam vários anos num novo acordo ortográfico. Eu não conheço instituições que pudessem ter feito melhor. Terceiro, o acordo ortográfico é um tratado internacional. E nós devemos levar-nos a sério todos. Nós assinamos um tratado. É para comprar. Há ainda dois ou três países que não o ratificaram. Esperemos que os ratifiquem. Portugal e o Brasil já ratificaram e já o declararam em vigora. O que quer dizer, por exemplo, em Portugal, que as nossas escolas ensinam português segundo o novo acordo ortográfico, que as crianças é assim que aprendem, que os manuais escolares é assim que estão escritos. E, portanto, respeitemos-nos todos. Perfeito. Lembrando que temos... Esse bloco é o mais curto. Temos 14 e 13 minutos. Dorival. Ministro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, ele assumiu falando em reforma da ONU. Nós brasileiros, para nós, reforma da ONU é igual a assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que tem muita resistência daqueles que estão lá e não querem ceder por ele. Ele foi primeiro-ministro entre 1995 e 2002. O senhor esteve ali no final do governo como ministro da Educação, depois ministro da Cultura, é do mesmo partido dele, conhece bem o António Guterres. O que o senhor acha que ele vai conseguir fazer em termos de reforma da ONU? Reforma da estrutura da ONU, eu acho que ele vai fazer. Porquê? Porque ele já fez no alto comissariado para os direitos humanos. O António Guterres conseguiu, como alto comissário para os refugiados das Nações Unidas, diminuir a despesa e, ao mesmo tempo, canalizar mais para o apoio aos refugiados, a despesa feita e menos para a estrutura interna da organização. Na candidatura que ele apresentou, pôs exatamente o mesmo programa. Portanto, ele tem créditos firmados, temos que acreditar. Em segundo lugar, ele vai ter que fazer uma reforma. Vamos todos, os Estados-membros, ter que fazer uma reforma das Nações Unidas, porque todas as indicações que vêm do principal financiador, que são os Estados Unidos, é no sentido de corte do financiamento. E, portanto, vamos ter que ajustar. As Nações Unidas também vão ter que fazer um ajuste. E eu acho que há maneiras de fazer esse ajuste sem prejudicar o apoio que as Nações Unidas prestam aos diferentes povos e, em particular, àqueles que estão em circunstâncias mais difíceis. Quanto à reforma do ponto de vista, digamos assim, da arquitetura da organização, a posição portuguesa é muito simples e acompanha a brasileira em tudo menos num ponto. Nós também somos, estamos entre os países que entendem que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tal como está hoje, não representa o mundo atual. Porque, basicamente, o Conselho de Segurança tem como players, como atores principais, com direitos de veto, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China. Ora, hoje isso significa que não estão representados nos membros permanentes do Conselho de Segurança grandes regiões do mundo, como a América Latina, como a África ou como a Ásia do Sul. E, portanto, Portugal, traduzindo isto numa posição que é a nossa há muito tempo, Portugal defende que deva haver pelo menos mais três membros permanentes, sendo eles a Índia, o Brasil e um país africano. É mais difícil nos países africanos encontrar um país e, portanto, entendemos que a União Africana é que deve resolver essa questão. Onde é que a nossa posição se distingue da brasileira? Portanto, quando eu julgo saber, os brasileiros reclamam um lugar no Conselho de Segurança, um lugar permanente, com direito a veto. E a posição portuguesa é que o alargamento do número de membros permanentes deve implicar que a retirada do direito de veto, tal como ele existe. Senão, o risco de bloquearmos constantemente as decisões aumentará. Ministro, o senhor disse agora há pouco que os seus conterrâneos, às vezes, recomendam que o senhor tome mais cuidado no que falam. Os meus serviços, sim, sim. Os diplomatas? Já que o senhor é um ministro de Estado português. Então, eu vou, como prova das boas relações Brasil-Portugal, fazer uma pergunta, explorar algo que o senhor não disse agora há pouco. O senhor falou e elogiou bastante as políticas econômico-social dos presidentes Fernando Henrique e Lula. O senhor elogiou também, agora há pouco, a mudança diplomática recente, que aproxima mais, nas suas palavras, os interesses dos dois países. O senhor não falou do governo da presidente Lula, da presidente Dilma, e não elogiou, como o senhor fez com os outros. Na sua visão, do seu governo, foi aí que a sua ex-colônia errou na economia? Não, eu não diria isso. Em primeiro lugar, porque se há país que se deve coibir de fazer análises sobre ex-colónias, é mesmo o ex-colonizador. Em segundo lugar, porque eu encontro virtualidades em muitos mandatos de presidentes brasileiros e também encontro limitações nesses mesmos mandatos. Apenas quis dizer que o Brasil é um bom caso de estudo e tem sido um bom caso de estudo para a Europa e, em particular, a esquerda democrática europeia a que eu pertenço. E digo e insisto que, pelo menos, dois vossos presidentes, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula da Silva, são muito inspiradores para a esquerda democrática europeia. E eu sei que o Fernando Henrique Cardoso não é situado à esquerda hoje no Brasil, mas julgo que sabem que no contexto europeu ele é situado à esquerda, à esquerda social-democrata, à esquerda do Mário Soares, da Internacional Socialista, Social-Democratas, etc. Aliás, aqui no Brasil, os partidos políticos começam mesmo de Social-Democrata para a esquerda, tanto que os nomes revelam. Mas não queria fazer nenhuma espécie de desmerecimento. Presidente Dilma, eu não sei se vocês usam a mesma... Nós usamos, dizemos Presidente Jorge Sampaio, ele já deixou de ser presidente, mas nós usamos o termo aqui também. Há controvérsias um pouco. Pronto, Dilma Rousseff, ainda esteve há 15 dias em Portugal, foi bastante bem recebida, é uma voz ouvida, e eu que não faço parte aqui da política brasileira, o que posso dizer é que a sensação que havia na Europa é que houve um ciclo político, e agora há uma espécie de transição, provavelmente na próxima eleição presidencial, definir-se há um novo ciclo político, não sei qual será, nem me completa-me indecidir. Nós temos apenas cinco minutos, eu vou tentar completar a roda. Tiago, Carolina e Alvino. Rapidamente, a gente não falou ainda sobre a China, que é um potencial mercado econômico mundial, enfim, com esse encolhimento, entre aspas, dos Estados Unidos, com o fechamento de fronteiras, que é o que pretende o presidente Barack Obama. O mercado chinês vai se ampliar ainda mais? O que deve acontecer? É muito difícil antecipar, porque há aqui uma... Nós sentimos que há sim uma espécie de... A terra está a aquecer, sabe como a terra aquece, e há um vulcão que está a dizer que está a trabalhar, nós não sabemos se vai entrar em erupção ou não, é o que me parece também do ponto de vista geopolítico na relação entre Estados Unidos, Rússia e China. E, portanto, é preciso muita cautela. Devo dizer que, no caso particular de Portugal, nós temos uma excelente relação com a China. Só para ter uma ideia, a China foi, dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, o segundo que mais rápida e facilmente disse, não, para nós, António Guterres está muito bem. Carolina. Bom, a gente está falando um pouco de relações econômicas e blocos. Eu queria que você falasse um pouquinho, enfim, a Cplp, uma comunidade dos países de língua portuguesa, é um bloco que já existe há algum tempo, mas, de alguma maneira, ela tem dado passos, assim, muito incipientes, há muitas conversas, negociações, mas a gente não vê muito o resultado das tratativas da Cplp, fora o acordo etnográfico. O tempo é curto, permita-me que atalhe só com uma frase. Por isso é que é a grande responsabilidade do Brasil hoje. O Brasil é a presidência temporária da Cplp e tem uma grande responsabilidade, porque se o Brasil der um impulso mais, como o Presidente Temer prometeu na cúpula de Brasil, aí isso mudará bastante. Mudará, quer dizer, no sentido de incrementar a pujança da organização. Qual a expectativa de Portugal para a Cplp? Ah, é máxima. Repara, é preciso pensar nisto. Vinte anos depois de uma descolonização que implicou uma guerra colonial, porque a ditadura portuguesa foi estúpida ao ponto de se meter numa guerra de 13 anos que nunca podia ganhar. E, portanto, depois de uma descolonização que foi tão dolorosa, vinte anos depois, foi possível constituir uma comunidade com todos os países de língua portuguesa. E vinte anos depois essa comunidade existe. E quando você vê as parcerias entre universidades, quando você vê as parcerias entre empresas, quando você vê, por exemplo, na campanha ano passado para o Secretário-Geral das Nações Unidas, Angola logo, no primeiro dia, a dizer é o nosso candidato, você vê que a Cplp existe. Temos dois minutos. Uma coisa muito curta, mas para lembrar que Portugal teve relações históricas na Idade Moderna com todos os países dos BRICS, à exceção da Rússia. Qual o papel do Brasil, no caso da continuidade de cultura lusófona, lusitana, brasileira, que o senhor vê na possibilidade com os BRICS? Também para falar rápido e para manter até ao fim este meu registro, digamos assim, pouco diplomático, eu acho que isso de BRICS já foi. Já foi. Quando nós olhamos para os emergentes, temos em primeiro lugar que olhar para a situação muito especial que a Rússia vive hoje, temos que olhar para a Coreia do Sul, temos que olhar para a África do Sul, continuamos a olhar para o Brasil, continuamos a olhar para a Índia, é muito discutível que se possa falar da China como se ainda fosse um emergente. E, portanto, eu acho que isso de BRICS já é uma classificação do passado. Do passado. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Lorival Santana, do Ismael Pfeiffer, da Carolina de Ré, do Albino Castro, do Tiago Uberreiche e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanha até agora e especialmente ao ministro Augusto Santos Silva. Muito obrigado, ministro. Parabéns pela lucidez e pela convicção de que o Brasil e Portugal devem estreitar ainda mais os seus laços. E parabéns pela franqueza. Muito obrigado. Nós só somos adversários no futebol e desejavelmente no final. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Boa noite, Boa noite, Boa noite, que está aqui. Eu tenho que falar de coisas contundentes e o teatro tem que ser contundente. Lauro César Muniz é Persona em Foco. No teatro a gente tem que se preocupar com a síntese. A história tem que ser narrada em muito pouco tempo e com muita força, não é? Quarta, 11 da noite. Quarta, a viagem pela Suíça continua. Um país que consegue se organizar diante das novidades. De novo, a Suíça apresenta várias soluções. e manter viva as memórias dos seus grandes inovadores. Quarta, 10 e meia da noite, Rota da Inovação. A Suíça apresenta. A Suíça apresenta. A Suíça apresenta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto